Olá, aqui é o professor Piscini e o vídeo de hoje é para ajudar quem está na faculdade e precisa estudar melhor, sente-se perdido e quer aproveitar melhor a faculdade. Eu vou passar várias dicas para que você consiga estudar as matérias da faculdade com muito mais eficácia. Fique de olho! Bem, a dúvida de hoje veio lá da Ana Paula de Oliveira, de Nova Alvorada do Sul. A pergunta dela é muito simples, qual a melhor forma para estudar as matérias da faculdade? Bem direta, né? Bem, Ana Paula, ou você que também tem essa dúvida, o que acontece? Quando você está na faculdade, a primeira coisa que você precisa ter em mente é o seguinte, você não vai decorar tudo e lembrar tudo que está na faculdade. Não tem como fazer isso. A faculdade é uma preparação para a sua vida de trabalho, para a sua vida, ou depois vida acadêmica, aí você vai estreitar mais o seu foco para um mestrado, para um doutorado. Então você tem uma visão total de tudo que você está estudando, você vai aprendendo aquelas matérias, criando um raciocínio em cima daquilo, aprendendo aquilo, mas não para decorar tudo. Aí depois você vai ter o seu foco melhor e vai estudar outras matérias, ou vai estreitar mais, como eu disse, no mestrado ou doutorado. Mas o ideal é que você faça o quê? Que você preste muita atenção, compreenda tudo. Por quê? Porque todas as matérias estão interligadas entre si. E essa ligação, esse link mesmo, o que acontece? Ele facilita a sua memorização, a sua compreensão dos outros conteúdos. Não é porque você, por exemplo, viu uma matéria ontem e uma matéria hoje diferente, que as duas não são unidas entre si. É diferente da escola, onde você tinha matemática, português, física, química, que são matérias bem diferentes entre si. Você precisa ver tudo. Na faculdade não. Na faculdade elas são bem parecidas, bem unidas. Então uma matéria tem muito a ver com a outra. E à medida que você vai estudando as matérias, isso vai facilitando o seu aprendizado de tudo. O seu aprendizado geral. Desenvolvendo o seu raciocínio crítico. Que é isso que a maioria das faculdades querem. Que você tenha esse raciocínio crítico, ter essa dinâmica de pensar por si só, através dos estudos da faculdade. Simples. Tenha isso em mente pra você não ficar pensando assim, meu Deus, preciso decorar tudo aquilo. Não. Não é isso. Você precisa pelo menos compreender, entender os conceitos-chave, pra ir você desenvolvendo o seu raciocínio, a sua mente, o seu cérebro em cima daquelas matérias. Certo? Pra que você consiga compreender bem as matérias da faculdade, o método é bem simples, bem tranquilo. Você precisa estudar, prestar atenção na aula. Isso é óbvio, sempre, né? Prestar atenção na aula faz parte do seu aprendizado. Facilita muito mais porque você tá na aula com a dinâmica com o professor. Quando você tá com o professor, facilita com o que você aprende, porque você tira as dúvidas. E depois você faça os estudos e faça as leituras dos textos. Simples. Eu vou passar aqui o método que você vai utilizar, mas nada fora disso. E um sistema simples de revisão, pra que você consiga aprender cada vez melhor com eficácia e tenha muito mais resultados nas provas, nos concursos. Com relação à organização, se você tiver algum problema, tem um plano de estudos aqui embaixo, eu vou deixar o link pra que você possa organizar. Ali um plano de estudos parece que é muito pra prova, mas serve pra tudo. Serve também pra quem tá na faculdade, você pode organizar ali o seu calendário pra sua faculdade, pra estudar suas matérias. Mas, no simples você seguir no próprio cronograma da faculdade, você já vai ter muito resultado. Você seguindo aquele sistema, né? Na segunda tem tal matéria, na terça, seguindo aquilo. Em cima, pronto. Você consegue ter um resultado muito bom. Então vamos lá. O que você vai fazer? Primeira coisa que você vai fazer é prestar atenção na aula. Você vai prestar atenção na aula, olha o professor, anota, grifa, vai grifando. Não precisa escrever tudo, escreve somente as palavras-chave na sua folha, na sua folha de fichário, no seu próprio texto que você tirou cópia, não sei. Só de anotar já é importante. Fez essa anotação, tirou suas dúvidas na aula, vai pra casa, você vai fazer uma leitura rápida dessas anotações no mesmo dia, tente fazer no mesmo dia, se você estuda à noite, chega em casa antes de dormir, dá uma lida naquelas anotações, antes de dormir, e fechou. As anotações você não precisa ficar lendo 30, 40 minutos, não, você dá uma lida rápida, vê, forma mais ou menos a ideia aqui na sua mente, que é isso que é importante, fez aquela leitura rápida, tranquilo, fechou, dorme, se você estuda na parte de urna, se tiver mais um tempo, você já pega o texto do dia seguinte, se não, você pode dormir e ver no outro dia. Aí você pega aquele texto do dia seguinte, você vai ler o texto, grifar as palavras-chave, tudo que é mais importante, anotar aquilo que você ficou com dúvida, você vai pegar, anotar ali no seu próprio texto, ou num caderno, simples, fez isso, fez essa leitura concentrada, utilizando as técnicas de aprendizado ativo, se você não sabe quais são as técnicas de aprendizado ativo, aqui embaixo tem um link, para você poder acessar o vídeo, e também tem o texto no blog sobre isso, aí você, utilizando essas técnicas, fez, vai para a sala de aula, presta atenção na aula, tira suas dúvidas que você pegou, e grifou no texto, mais as palavras-chave, une as duas palavras, aquilo que você já grifou no texto anteriormente, mais o que o professor explicou, você vai colocar ali tudo que você entendeu, faz a leitura, e vai seguindo esse ciclo, fazendo isso, você vai ter muito resultado, porque você deixa a informação sempre fresca aqui, na sua mente, no seu cérebro, e como eu te disse, as matérias, como elas têm links, elas interligam-se entre si, você vai aprendendo mais, desenvolvendo o seu raciocínio crítico, aprendendo a pensar por si só, que é justamente isso que a faculdade quer de você, certo? Bem simples, bem tranquilo, acho que não tem dúvida nenhuma, mas se você tiver, você pode deixar aqui embaixo, lembrando, você tem alguma dúvida, você tem um link aqui embaixo, para o professor Priscila e Responde, deixa a sua dúvida, lá eu te ajudo, uma dúvida simples como essa, pode ajudar você, também ajudar outros estudantes, que também estão vendo esse vídeo, espero que você tenha gostado, lembre-se de clicar aqui em gostei, se você gostou desse vídeo, compartilhe com o seu amigo, marca ele lá, clica em compartilhar, marca ele e fala, olha aqui, fulano, você que está na faculdade, essa dica aqui é boa para você, quanto mais você ajuda, mais você é ajudado, é isso, nos vemos no próximo vídeo, e até mais.